Eu passei cinco anos, professor, pensando o seguinte, eu quero me formar para receber o meu primeiro salário de oficial, de aspirante, e poder ajudar a minha mãe significativamente, poder mandar uma quantia significativa para ela. No dia da minha formatura, a única coisa que passava na minha cabeça era isso. Mês que vem eu vou poder ajudar a minha mãe, e dinheiro não vai ser mais... Ela não vai passar mais necessidade. Então, o que me motivava era isso. A minha motivação era ajudar a minha família. Qualquer coisa que fosse colocada ali na minha frente, eu ia ultrapassar. Por quê? O meu motivo para a minha ação, a minha motivação era ajudar a minha família. E não existe nada mais forte do que você querer ajudar a sua mãe. Então, muitas vezes, vocês podem estar pensando assim, eu não tenho motivação para estudar. Encontre uma motivação forte. A minha motivação era mudar a vida da minha família, e é até hoje. E aí O meu motivo para a minha família, e é até hoje. O meu motivo para a minha família. E aí Obrigado.